Música Ele é fotógrafo publicitário de formação, especialista em fotos aéreas, atua também na cobertura de eventos como o Carnaval e na captura de imagens artísticas de Salvador e do Estado da Bahia. Já teve várias exposições aqui na capital, também fora da Bahia, e está prestes a lançar um livro, um livro de fotografia, claro, chamado Bahia, bonito de se ver. É com muita honra que o Bahia da gente recebe Osmar Gama. Muito obrigado, Osmar. Seja bem-vindo. Obrigado a você, Jesse. O livro, deixa eu logo mostrar, é esse aqui, por sinal, belíssimo, tanto pesado quanto belo. Olha aqui, Bahia, bonito de se ver. E que você faz uma viagem, não é? Pela costa da Bahia, também no interior do Estado, né? Pelas costas, né? Pelas várias costas da Bahia, né, Osmar? Isso. Eu viajo, eu viajei a costa toda do Dendê, fiz a costa do Coqueiro, fiz a costa do Descobrimento. Eu vou deixar o livro aqui assim. E a costa da Bahia, na verdade, querendo mostrar toda a beleza que o nosso Estado tem. Antes da gente gravar o programa, eu dei uma folheada no livro aqui. Puxa, tem fotos belíssimas. Aqui, por exemplo, essa é nossa, né? É nossa. Essa é a nossa caseira aqui, não é? Do Pelourinho, aqui também. Você começa, como é que está a ordem das fotos aqui ao longo do livro? Não, na verdade, não está totalmente em ordem ainda, porque isso aí seria uma prova na gráfica, né? Aqui não é o livro definitivo ainda, né? Na verdade, todo ele vai ser editado pela P55, né? Que hoje em dia é uma agência especializada em livro. E foi uma prova que me mandaram aí. Mas ele vai ser modificado ainda o livro, a edição das fotos e tudo? É, a edição vai ser modificada. Isso aí é recôncavo da Bahia. Aqui já é recôncavo, né? Santo Antônio do Iguape, né? Olha que bela foto. É interessante que você acaba revelando lugares da Bahia, até certo ponto, meio pouco conhecidos ou pouco conhecidos dos próprios baianos. Como é que você avalia? É verdade, eu tenho viajado muito pela Bahia, conhecendo novas praias, esses monumentos belíssimos. Aqui, por exemplo? Aí é São Francisco do Conde. São Francisco do Conde, aqui pertinho, né? Eu fui fazer umas fotografias aéreas lá, onde está sendo filmado o Velho Chico. É a mansão do Barão de Caraíba. Eu estou folheando aqui. Santo Amaro, né? Santo Amaro da Purificação. Da Purificação. Olha, uma ruína, não é? É uma ruína. Isso é uma antiga usina? Isso aqui já foi uma fábrica de charutos, né? Ah, isso aqui já foi uma fábrica de charutos. Ah, já foi uma fábrica de charutos. Olha só. Aqui, deixa eu ver. Nossa lavagem do Rio Vermelho, né? Festa de Emanjá no Rio Vermelho. Festa belíssima. Então, você está mesclando fotos coloridas com preto e branco. Sim, sim. O livro vai ser todo mesclado. Na verdade, a parte histórica de Salvador, eu acredito que eu vou usar todas em PB. Por quê? Porque retrata mais a Bahia Antiga. Você prefere o preto e branco? Eu sempre gostei muito de preto e branco. Muito mesmo. Trabalha mais a luz, né? A luz. É uma luz mais bonita. Ela é mais artística, na verdade. A própria durabilidade também é bem maior. Mas não deixa de lado a foto colorida também, né? Não, não. Não, não. Porque essa parte de praias, é óbvio que a gente tem... Vai ser colorido. Mas olha aqui essas fotos preto e branco. Essa também aqui em Salvador? Salvador também. Brincadeira. Estilo PRVG. Estilo PRVG. PRVG só gostava de preto e branco. Mas eu sempre gostei de preto e branco também. A gente tem uma grande referência, né? De foto preto e branco no Brasil, que é... Sebastião Salgado. Sebastião Salgado. O que que te ensina, por exemplo, observando um trabalho de Sebastião Salgado, que é um fotógrafo com renome nacional e internacional? É, eu gosto muito do trabalho dele. E ele trabalha muito preto e branco, né? Trabalha, é um fotógrafo que trabalha com riquezas, detalhes. É um fotógrafo que... Pra ele fotografar quando ele viaja, faz essas viagens pra África, ele não chega clicando. Ele primeiro vai fazer amizade com todo mundo, relaxar o que você está fazendo comigo, né? Que eu sou meio tenso, meio tenso não, muito tenso. Então, o Salgado, ele não chega fotografando em lugar nenhum. Ele primeiro vai se tomar no lugar, vai brincar com as pessoas. Ele é muito técnico, na verdade, ele é referente pra todo fotógrafo. E ele trabalha muito a figura humana, né? É, trabalha. É isso que você tem, tanto fotos de paisagens, como também da figura humana. Qual é o diferencial? O que que diferencia o teu esforço, o teu cuidado ao fotografar, por exemplo, um monumento ou uma pessoa? Não é diferença, porque quando você fotografa uma pessoa, você tem que extrair a essência da pessoa. Por exemplo, eu faço, fiz muito agora, fiz muito terreiro de candomblé, fiz muitas festas pela Bahia com esse negro fugido. Fotografar pessoas, geralmente, é... Você falou que você tem que extrair a essência? É. Olha só, aqui... São os momentos, é isso. Não, e é verdade, né? Porque, você vê, os detalhes, não é? Dessa pele, isso... É, eu sempre gostei de... Tem um significado muito grande, né, Osmar? Sempre gostei. Você começou como na fotografia? Como é que você descobriu a fotografia na tua vida, hein? Eu comecei a fotografia... Eu tinha 16 anos. Deixa eu colocar o livro aqui. E eu comecei a viajar com um amigo meu, na verdade, ele era empresário e gostava muito também de fotografia. Eu não tinha grana, né, pra ter bons equipamentos. E ele... Um amigo meu de infância, na verdade, ele... Uma das viagens que eu fiz com ele, ele compôs uns equipamentos super bacanas, né? Pra gente fotografar uma Fórmula 1. E quando nós chegamos de viagem, eu fui devolver a câmera e ele falei, não, eu comprei essa câmera pra você. Eu emocionei, chorei. Eu falei, não, eu não tinha emoções. Carlos Henrique, o Osmar Soares, uma figura que eu nunca vou esquecer. A primeira câmera fotográfica foi presenteada por ele, porque ele sabia que eu era um apaixonado por fotografia. Mas não tinha grandes equipamentos. Você tinha que idade? Eu tinha 17 anos. Então, foi antes de você optar por uma formação acadêmica na área, né? É, eu já tinha paixão por fotografia. Eu gostava de estudar fotografia, de ver trabalho de grandes fotógrafos. Eu gostava de ver o trabalho, por exemplo, de Richard, de Davi Hamilton. Eu gostava muito de trabalhar com essas pessoas. O próprio Sebastião Salgado. E os equipamentos que eu tinha na época eram muito baratinhos. Eu tinha que fazer combinação de filtro, usava meia de mulher pra filtrar a fotografia. Não tinha condições. Você está falando em equipamento. É interessante. Claro que um bom equipamento te permite, te dá muito mais chances de fazer um bom trabalho, uma boa foto e tudo mais. Hoje, todo mundo é fotógrafo, né? É verdade. Todo mundo tem uma câmera fotográfica no bolso, no celular. E é possível fazer... A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Você, com recursos técnicos, certamente tem muito mais chances de fazer uma boa foto. Mas, às vezes, basta a sensibilidade, o olhar, o ângulo, pra se obter uma boa foto também, não é, Elson? Na verdade, a fotografia é uma composição de tudo isso, né? É uma composição de você conhecer muito luz, iluminação, bons equipamentos. Óbvio, você tem boas lentes, né? Eu não digo nem boas câmeras. Eu sempre digo para os fotógrafos que, às vezes, vão me visitar. Você pode ter uma câmera simples e ter boas lentes, né? Porque, na verdade, são as lentes que fazem a captação da luz. Então, eu digo para eles. Se você só pode ter uma câmera, não precisa você ter uma câmera muito cara. Tenha uma câmera e tenha boas lentes. E como é que é o mercado, hein? Agora, responde daqui a pouquinho. Osmar Gama, nosso convidado no Bahia da Gente. Estaremos de volta já, já. Já estamos de volta. Bahia da Gente recebe o fotógrafo Osmar Gama. Osmar Gama, eu estava te perguntando como é que está o mercado. Mas, deixa eu especificar mais a pergunta. Como é que é para sobreviver nesse mercado? Eu te falo isso porque um livro como esse aqui não sai barato, né, Osmar? Não. É um livro bastante caro. O mercado, na verdade, o mercado da Bahia, ele é muito oscilante. É óbvio que não vai ser um mercado igual o de São Paulo, nunca, né? Na verdade, essas loucuras que estão acontecendo no nosso país, as agências já não têm tanto trabalho. Então, nós, fotógrafos, hoje temos que se reinventar. É meu caso. Hoje eu estou vendendo fotografia, fazendo fotografia trípica, bíblica, política. Fotografia o quê? Políptica, bíblica, as fotos que os arquitetos usam. O que é cada uma dessas fotos? Na verdade, no início, eu fiz essa foto uns 10 anos atrás e as pessoas não davam a mínima. Os arquitetos começaram a trabalhar com essas fotos que se chama bíblica, políptica, são essas fotos cortadas. Espera aí, repete. Políptica. Políptica. No caso, são uma fotografia dividida em cinco partes. Entendi. Que hoje os arquitetos usam para decoração. E hoje os arquitetos estão absorvendo a arte da gente. Então, melhorou nessa parte. Porque hoje as decorações de grandes mansões já usam fotografia. Antigamente só se usava tela, né? Hoje em dia as fotografias estão entrando em tudo que é ambiente. Mas você que é fotógrafo publicitário, no mercado publicitário, você acha que diminuiu um pouco a demanda? Diminuiu muito. Mas é um mercado que está, tudo bem que tem fases, por exemplo, começo de ano, a gente sabe que o próprio mercado coloca o pé no freio e tal, mas é um mercado que está pulsante aí, não é? De certa forma, ele continua acontecendo no nosso tempo agora. Agora, teve uma queda isso como reflexo dessa situação econômica nossa ou tem algum caso em particular? Teve, inclusive, com a entrada da câmera digital. É o que você falou, porque hoje em dia todo mundo é fotógrafo. Então, na verdade, eu levei muitos anos. Eu fazia muito folheto de oferta para essas redes, todas as supermercadas da Bahia. Então, eu fotografava de um arroz, uma televisão, uma bicicleta. Hoje, as agências hoje não mandam mais um celular para a gente. Isso é isso que todo mundo faz dentro da agência. Então, na verdade, o mercado publicitário caiu muito. Eu acho que todo mundo tem que enxergar isso, obviamente. E quais novos filões que você acha que tem nessa área? Hoje, no meu caso, porque eu tenho um estúdio grande, são as grandes produções. Obviamente, uma banda grande, que tem oito, nove componentes, vão para o estúdio. Uma campanha de políticos, geralmente, vão para o estúdio. As grandes campanhas. Agora, campanha pequena hoje em dia, você fotografar um liquidificador, um celular, não vai mais para o estúdio. Não mais. Então, o fotógrafo ganhou muito dinheiro. Eu sou da época do positivo. Não era do negativo, eu sempre gostei de trabalhar com positivo, que eram os cromos. Então, era uma época que tinha que ser um fotógrafo mais apurado. E a opção por lançar um livro? A gente estava comentando aqui que não é uma opção barata, né? Não. Qual a tua pretensão aí? Além daquela autossatisfação, que eu imagino, não é? Que quer ver o seu trabalho publicado e tudo mais e tal. Mas, para cair de cabeça numa investida como essa, não é fácil? Também, Jefferson. É uma forma, não só da Bahia, como o Brasil conhecer, se você trabalha. Eu não posso ficar limitado só a Salvador. Na verdade, eu nunca fui limitado. Eu sempre viajei muito. Fotografo muito a Bahia, mas eu tenho um acervo muito grande de outros países. Aqui são quantas fotos, Osmar? Ele vai ser 218. Aqui é só uma prova, não é isso? É uma prova do livro, não é? Duzentas e? Dezoito páginas. Duzentas e dezoito páginas. Você viajou por toda a costa baiana, praticamente. Viajei costa, viajei a chapada toda. Tem fotos aéreas, não é? Feitas de helicóptero. Qual o custo de uma obra como essa, hein? Sim. Dá para falar? Eu me descapitalizei. Pode ser franco, na verdade. Você teve apoio, algum patrocínio? Não, não tive. Não tive. Preciso finalizar. É muito difícil. Eu já imagino eu que trabalho no mercado de publicidade, que conheço todo o publicidade, tenho uma grande penetração, mas a dificuldade é muito grande. E olha, Jefferson, que na verdade, os contatos que eu fiz para colocar esse livro, não é assim a parte financeira, porque eu não quero nenhum dinheiro. Eu estou negociando para se pagar a gráfica e eu ceder a metade do livro para o governo. E tem alguns para me fazer meu lançamento. Eu queria fazer dois lançamentos, um aqui e um aqui em São Paulo. Então, na verdade, é que você sabe que a gente tem dificuldade. Porque a própria lei... O lançamento está previsto para setembro de 2018, né? Porque a própria lei Rouanet, a gente consegue aprovar a lei Rouanet, mas você aprova, mas depois você tem que ter uma empresa que banque. E isso é o difícil, na verdade. Porque, na verdade, a maioria das empresas, os dinheiros deles já é canalizado, eu não sei. Chato falar, mas talvez até para a própria família. Você tem muita dificuldade de colocar um livro. Mas dá para você estimar o valor aí de qual foi? Não, esse livro está orçado, eu já passei em 126 mil reais. Mais de 120 mil reais. É, já com o trabalho da diagramação, que ele vai ser em duas línguas. E, na verdade, só o Adô tem uma empresa muito boa nesse livro, que é a P55. E ele vai ser lançado em duas línguas. O texto vai ser seu também? Não. O texto não é seu? Não, eu vou passar alguma coisa, um briefing, e aí eles vão lapidar a P55. P55. É uma agência que trabalha só com isso. A maioria dos livros do Salvador são lançados por eles. O briefing que você fala, informações sobre as áreas que você fotografou. Informações sobre a cidade, o Eixo, eles vão colher, vão falar mais um pouco da cidade. Vamos voltar a falar um pouquinho. Você disse que você passeou por todas as costas, não é? Costa do Dendê, Costa do Descobrimento, do Cacau. Primeiro eu comecei com a costa do Coqueiro, depois eu fui para a costa do Dendê, depois eu fui para a costa do Cacau, costa do Descobrimento, fui até a costa da Valeia. E aí fotógrafo fez muitas praias, paradisia, coisa... Eu não sei se falar só, a Bahia é muito linda, cara. Aí de lá eu desci para Chapada, né? Tudo fotógrafo faz grutas, cachoeiras. E aí eu fiz um banco de imagens muito grande, eu pretendo aí, são 30 cidades, na verdade, que eu estou... Nessa aventura toda sua, o que você descobriu? Você foi para lugares que você já conhecia ou você foi com o propósito também de descobrir novos lugares? Eu conhecia, mas aí eu fui, na verdade, para fotografar. Porque você tem dificuldade, por exemplo, tem cavernas aí que tem 28 quilômetros. Teve uma caverna que eu levei um amigo meu comigo, ele deu tremedeiro, eu fiz sozinho. A caverna tem 28 quilômetros? Eu levei 12 lanternas para poder iluminar, fotografar. Estão nesse livro também as fotos? Vai estar tudo aí, não vai estar... não, agora, senão... Mas, com certeza, eu vou mostrar uma Bahia, vai ser interessante, porque... Eu vou vender bem mais a Bahia. Exatamente, você acaba desvendando lugares que muitas vezes a gente desconhece, né? A Praia do Espelho hoje está considerada a quarta praia mais bonita do mundo que está aqui na Bahia. Que fica onde? Essa de Porto Seguro, a Praia do Espelho. Sim, Porto Seguro. Aí você tem uma praia como Garapuá. O Garapuá é uma coisa de cinema. Você tem Moreré, cinema. Tem Coeira, cinema. Moreré é atrás de Boipeba. É muito lindo, hein? Então, veja, obviamente eu conheço bem a Bahia e conheço essa galera toda da Bahia. E, às vezes, eu estou batendo papo entre amigos e ninguém conhece nada, cara. As pessoas conhecem a Europa, os Estados Unidos, mas não conhecem a Bahia. Com certeza, muita gente sai daqui para conhecer outros cantos, mas acaba desconhecendo a própria terra. Estamos aqui conversando com Osmar Gama, fotógrafo publicitário, especialista em fotos aéreas. E temos mais o que conversar, sim. Daqui a pouquinho, já, já. Bahia da gente, já de volta, Osmar Gama, fotógrafo, nosso convidado. Eu sei que até de bicicleta você já saiu por aí para fazer suas fotos, né, Osmar? Foi. Mas tem lugares, Jefferson, que não dá para... Quer dizer, não dá para ir de carro. E como eu levo muito equipamento também, fica muito cansativo, porque eles pesam demais. Eu ia te perguntar, que equipamento é esse que você leva? Você tem a máquina... Ah, muita lente. São muitas lentes, né? Basicamente, são as lentes que variam mais. Pesam muito. Eu, geralmente, eu trabalho com muita lente. Eu trabalho com lente específica para tudo. Eu leio de uma perspectiva, de uma fachada, de um casarão, lente para uma praia. Na verdade... Você acha que mudou o conceito de fotografia ao longo desses últimos anos? Eu falo desses últimos mais recentes mesmo, com, por exemplo, o advento das redes sociais, redes, por exemplo, que valorizam mais a própria foto. Aquilo que a gente comentou, né? Todo mundo hoje é um pouco de fotógrafo. Qual é o conceito hoje da fotografia que dá certo? Você que tem conhecimento na área publicitária, por exemplo, um Instagram da vida, não é? Que valoriza bastante a foto. Que tipo de foto é aquela que dá certo? Que você acha que as pessoas devem buscar mais? Na verdade, o Instagram me ajudou muito. Nas redes sociais, é bom demais trabalhar. Na verdade, eu... Instagram, eu tenho pouco tempo. Meu filho, né? Eles são mais tecnológicos, mas... Meu pai, você tem que ter o Instagram, ele vai divulgar. E depois que eu montei o Instagram, eu comecei a ter 200, 300, 400 curtidas. Eu já cheguei a ter mil compartilhamentos. Imagine, já fui capa do Embaía várias vezes. E o Instagram, por exemplo, você vai publicando e pelas curtidas você dá para sentir as fotos que as pessoas mais gostam. Então, no livro, o que está acontecendo é isso. As fotos mais curtidas, as fotos que eu vou usar no livro. Mas então, essas fotos mais curtidas, qual é a característica que você identifica que está presente nessas fotos? Porque às vezes, o próprio Instagram, eu já tive a experiência de, por exemplo, de ver alguém publicando uma determinada foto, que eu acho super bonita, super legal, mas recebe poucas curtidas. E às vezes, uma foto que você não dá tanto crédito, está lá. No teu olhar, qual o cuidado, qual sinais você acha que quem está produzindo a foto deve procurar? É o inusitado? É aquilo que foge do convencional? Na verdade, como eu te falei, Jefferson, eu uso o Instagram, veja só, eu seleciono as fotos que eu vou publicar. E, é óbvio, se você... tem muitos formadores de opinião, muitos fotógrafos que entram para ver as fotografias, e você pode fazer até uma avaliação possível. Mil gostam daquela, dez gostam daquela. Obviamente que as fotografias que têm mil curtidas, vai dar muito mais resultado. É como música, né? Um cantor, quando ele vai escolher uma música, ele chama dez amigos, ele mostra cinco músicas. Então, pô, se nove gostou mais dessas, o cantor vai gravar aquela. Eu faço mais ou menos isso na fotografia. E como apegado, um viés mais artístico, né? Lógico. Acho que é o que valoriza hoje... Claro que não é o único detalhe que vai valorizar a foto, mas, certamente, é um dos que valorizam, não é? Aquele aspecto mais artístico. E o fotojornalismo, hein? Qual é a tua visão a respeito do fotojornalismo? Que, em tese, não precisa necessariamente ter um viés artístico. Muitas vezes é o factual mesmo, né? Não, são muito boas. As fotos violentes são muito boas. Eu que acompanhei aquela galera da tarde muito tempo, que eu trabalhei também um tempo fazendo foto para Nelson Gadena, na época. As viagens, fotos mais de esporte, mas... Muito interessante, muito bons fotógrafos. Fotos jornalísticos é uma coisa muito interessante. Até porque os grandes fotógrafos que fizeram fama, fizeram fama com fotos jornalísticas. Exatamente. Que tem uma linguagem própria, né? Ela em si já... Aliás, a foto em geral, né? Ela tem um significado próprio que vai além do que aquilo que você está observando. Você não tem a pretensão de ensinar ou se é que já... Sim, eu já dei aula demais em fotografia. Você já ensina, aliás, né? Muitos fotógrafos já passaram em meu estudo. Eu não tenho mais tempo, na verdade. Porque eu continuo trabalhando, eu faço muita banda hoje ainda, eu faço muita fotografia na indústria, eu faço muitas fotos de comida, de alimento para restaurantes. Faz fotos de tudo, então, né? É porque, na verdade, não é o que eu gosto que eu gosto. É porque, na verdade, é sobrevivência. Porque os países da Europa... O que você gosta mesmo é isso aqui? É a foto artística, é a foto... Existe fotógrafo específico. Era meu sonho. Eu estou começando a me realizar agora, a fazer isso. Porque antes eu tinha que fotografar tudo. Eu tinha que manter meus filhos, minha família, escola, faculdade. E agora, com meus filhos estão todos formados, e eu agora estou me dando o prazer de fotografar o que eu gosto, na verdade. Até o que te dá deleite. Na verdade, Jefferson, a fotografia tem que ter específico. O cara faz bem casamento, o cara faz bem... Fotografa carro, o cara fotografa chocolate, o cara fotografa bem a régua. E, na verdade, aqui é obrigado a gente fazer um pouquinho de tudo. Você não pode ser bom em tudo. Olha, para quem não teve a ficha caída ainda, o Osmar, praticamente todo ano, termina o carnaval, tem uma exposição de fotos do carnaval em algum shopping da cidade. Isso, para mim, é uma referência. Osmar Gama, é o rapaz das fotos do carnaval. Fui pioneiro em fotografia de shopping. Um convite de um amigo meu, na época, Fotolab, Gilvan. Ele me convidou para fazer uma brincadeira. Eu fiz uma exposição e deu certo. O shopping lotou. Aí o marketing ficou entusiasmado, começou a me chamar e comecei com 100 fotos, ficava para 200, cheguei a expor mil fotos. Uma loucura, mas muito bacana. Quer dizer, de carnaval você entende muito também. E o carnaval me ajudou muito. O carnaval foi o que me deu os artistas, fotografar. O carnaval foi o que me projetou. Tenho muito o que agradecer, o carnaval da Bahia. Me ajudou bastante. Porque, na verdade, foto publicitário, a publicidade não divulga o seu trabalho. É verdade. Hoje é diferente. Você faz uma foto e divulga no Instagram, pode divulgar na rede social. E por mais campanha de publicidade que eu vi naquela época, não era divulgado. Eu conversei com alguns amigos aí. Porque em publicidade, em Salvador, antigamente, tinha poucos fotógrafos. Dez ou doze, era eu, Saulo, Dario, Davi Galate. Tinha muito pouco. Hoje são muitos. Hoje você tem muitos, né? São inúmeros. Mas ninguém era divulgado, na verdade. O carnaval me divulgou. Aquela brincadeira. Na verdade, carnaval, para mim, era uma diversão. Eu amava fazer o carnaval. Eu me divertia. Fotografando o carnaval. E não tem coisa melhor do que trabalhar se divertindo. Fazer do trabalho uma diversão. Eu não esperava ganhar dinheiro no carnaval. Eu fiz como uma brincadeira. Foi muito bom. O carnaval ajudou demais, assim, na criação de meus filhos. Porque eu não ganhava tanto dinheiro naquela época. O carnaval me ajudou bastante. Osmar, muito obrigado. Parabéns. Eu queria encerrar o nosso papo pedindo para você dar um recado para quem está pretendendo iniciar nessa área. Para quem é apaixonado pela fotografia, tanto quanto você foi no início da sua carreira. Certamente ainda é. Qual o estímulo que você pode dar para quem está querendo entrar nessa área? Fotografia. Primeiro plano é estudar muito. Porque fotografia tem que estudar muito, na verdade. É uma coisa... Eu sempre digo que fotografia é infinito. A gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? Bons equipamentos. É óbvio, né? Hoje vocês estão tendo muito mais facilidade do que nós hoje. Porque você tem a rede social hoje que ajuda bastante. E eu digo que hoje em dia, de um ano para cá, surgiram muitos fotógrafos. Hoje você tem umas áreas bacanas para trabalhar, é newborn, é foto de criança, são fotografia social, casamentos que não vai terminar nunca. Eu tenho que estimular, na verdade, os fotógrafos que é bem melhor do que ser empregado dos outros. Olha, a gente agradece. Porque realmente, só por esse livro aqui que a gente viu algumas fotos, belíssimo trabalho. Parabéns, muito obrigado mais uma vez. Vou agradecer a vocês, a TV, a meu amigo Júdice, essa galera toda da TV. Júdice, o nosso cinegrafista aqui. Valeu. Eu amei estar aqui, hein, cara? Muito obrigado mais uma vez, Osmar. Gente, olha, e muito obrigado a você também, que nos acompanhou até agora. Até uma próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.